Temos na Foz do Oreiro Isto é a Foz do Oreiro, a parte de lá, é o zoom Tem zoom bom esta máquina, tem que ser bagarinho Assim, isto é o castelo Isto é a Foz à volta Sem ser com zoom, normal Foz do Oreiro Foz do Oreiro Não sei se conhecem aqui o Man Está até a ficar frio, olá, boa tarde Está aqui, ó Isto é a Foz do Oreiro Eita, zoom Está aqui o zoom Felicidades para todos Esta casa aqui, vai ali Com zoom é mais difícil manter a câmara Por isso é marítimo, assim não se consegue ver Tem zoom bom Tem zoom bom Então, Volkswagen, ó Isto, vê Está ali, está ali O carro que eu vi hoje, não foi meu, foi este Pois vim, este Pois vim, este Pois vim, este Para que o senhor aqui tem, faz aqui, emprestou Este aqui, o carro que eu vi Ahm Isto é a Foz Vamos a ver aqui, o bar Ah, está aqui Está aqui Está aqui, estou com o zoom Estão com o zoom Vês? Está aqui Tens um bom esta máquina Ahm Ahm O meu irmão está aqui Ahm Ahm Tira as pílias Aqui, agora vamos aproximar do Do Michelão Que está a ser muito da rapadiga É sim Temos na Foz do Orrejo Isto, as caravanas estão na Foz do Orrejo Aqui, ó Estão na Foz do Orrejo Estão na Foz do Orrejo Isto, as caravanas estão na Foz do Orrejo Aqui Aqui Um garzão Aqui Estão vendo lá em baixo a caragoa, vou tentar aproximar E depois vou ver o porroto através do mel Fibra, porque é órtica do mel Está bom, estou satisfeito Está aqui isto, descarregou Está aqui Está aqui um D A escadal de Maina Está aqui Até já, obrigado Obrigado